Olá amigos sejam bem-vindos mais uma aula redescobrindo o preço hoje a noite nós vamos falar sobre psicologia do mercado o nosso assunto primeira aula estressores emocionais no trade ao vivo 2008 2009 nós fizemos uma pesquisa dos nossos alunos na faixa de 80 pessoas responderam e nós perguntamos quais são os pontos aqui que realmente causa um estresse você como investidor ou trader e foram 34 respostas e a gente colocou em três categorias estressores práticos que nós vamos tocar durante o curso inteiro estressores emocionais que despertam realmente uma resposta emocional em todo mundo e aí os estressores psicológicos operacionais ok então nessa apresentação nós vamos falar sobre estressores emocionais principalmente o que causa medo e ansiedade e como nós podemos lidar com medo e ansiedade e tentar eliminar ou minimizar o máximo para poder ficar no lado racional do nosso cérebro sair da intuição do sistema límbico e onde a gente está de ponta cabeça com matemática do mercado e ficar mais racional ok então vamos lá falar sobre esses estressores emocionais no trade eu vou fazer uma lista aqui rapidinho e depois a gente vai tocar em cada item individualmente o que medo de errar o medo de levar o stop perder dinheiro né medo de perder dinheiro medo de aplicar dinheiro que não pode perder medo de aplicar dinheiro que não pode perder medo de aplicar dinheiro que não pode perder medo de vida uma experiência traumática cara eu conheço todos esses medos ansiedade de ter que ganhar no mercado para viver ansiedade de ter que ganhar no mercado para viver no mercado para viver no mercado para viver no mercado e tentar reverter um prejuízo muito estressante e operar em condições técnicas desfavoráveis e também uma fonte de estresse muito forte o medo de operar alavancado deve ficar com medo mesmo lembrando que vamos tocar em cada desses assuntos individualmente medo de executar a entrada do trade não necessariamente de entender a entrada mas na hora h de ficar com medo de entrar sair também ansiedade quando o trade está dando certo muito interessante esse assunto ansiedade de sair do trade certo demais todo mundo tem mais é todo mundo tem esse viés viés comportamental né viés cognitivo tentando tirar a gente do trade antes da hora ansiedade de sair do trade na hora certa quer dizer chegou no alvo está na hora de sair talvez a gente pensa vamos ficar um pouco mais tentar ganhar um pouco mais então primeiro medo de errar medo de errar medo de errar gente qual é a definição de errar no nosso trabalho aqui no mercado de renda variável eu conheço muitos gurus que não são operadores que não tradam nada mas são excelentes locutores aliás aliás eu tenho que falar de de mil novecentos e noventa e nove dois mil e um cara famoso que foi no programa do Jô e falou para Brasil inteiro que quando você leva um stop stop é porque você errou na sua previsão do movimento de preço ó foi no programa do Jô e falou para todo mundo que leva stop é um erro é um erro é um erro porque você não preveu corretamente o movimento de preço é claro que esse cara não opera não opera e aí eu fiquei de boca aberta de gente entrando na internet e na televisão falando com autoridade e se chamando naquela época um dos maiores investidores dos maiores do Brasil e falando tanto besteira e que deu tristeza de entender duas coisas primeiro tem picareta mesmo que fala bobagem só para pegar seu dinheiro e segundo o público brasileiro estava faltando muito o conhecimento certo sobre o mercado financeiro então a primeira coisa que a gente vai falar hoje à noite é medo de errar será que a gente entende o que que é definição de errar? por que a gente tem medo de errar? ah ser humano não gosta de errar questão de ego ah eu estou certo estou certo muita gente briga muita gente briga aliás outro dia eu estava vendo estou sempre estudando na questões econômicas na internet aí eu vi um vídeo de um esse não tem que ser ligado com certa geração mas nesse caso foi sobre uma menina nova da geração dos milênios e como ela simplesmente aprendeu durante a vida inteira dela que ela tinha razão que ela estava certa e ela foi escrever um artigo e tinha uma palavra com soletragem errada e o chefe dela falou assim mas essa palavra não se soletra assim soletra assado e a menina ficou revoltada dizendo que é assim porque ela aprendeu assim e ela pode escrever assim se ela bem entender e nada que o chefe poderia fazer teria que aceitar que pra ela foi a soletragem é assim muito interessante né a gente tem é assim um ser humano gosta de ter razão você não aceita as vezes né de estar errado agora se eu te falar aqui a gente não precisa nunca estar errado no mercado financeiro você acredita? então vamos falar sobre isso então o mercado tem seu próprio razão a gente falou sobre isso a semana passada né ele não sabe ele não sabe ele não sabe quem a gente é ele não importa com nossa razão e nossa necessidade de ter razão ele tem seu próprio razão e nós temos que seguir razão dele particularmente na análise de movimento de preço mas ele tem razão também com a matemática do mercado psicologia do mercado então a gente não pode dar mais prioridade pra nossa própria razão tem que realmente respeitar e adotar e seguir a razão do matemática do mercado matemática do mercado gerenciamento de risco gerenciamento de capital e movimento de preço caótico caótico porém com estrutura fractal 53 que tal então a gente pensa em mudar mudar a definição do que que é errado o que que é certo podemos fazer isso primeiro cada operação que a gente entrar tem chance pelo caos do preço de ser estopado ou de ser ganhador cada operação individual é governado na verdade pelo próprio movimento de preço pode estopar ou pode dar certo pode ser ganhador mas cada operação ganhando ou perdendo não é a definição de razão por que por que por que se a gente executar corretamente o trade system entrar somente nas operações na direção da tendência com stop curto com alvo distante com todos os fractais trabalhando juntos enfim que a gente entende que no longo prazo dá vantagem para a gente não importa o que cada trade individual fizer porque ele é o escravo aquele trade depois feito depende totalmente do movimento de preço e se o preço decidir não estopar estopou e se der certo comece a ganhar dinheiro comece a andar em nosso favor beleza também mas isso é um ponto estatístico dentro de um grande trade system uma amostra estatística muito grande e dentro dessa amostra nós temos essa vantagem estatística matemática então não é se você ganhar cada trade trade que vai te dar razão é se você seguiu o trade system corretamente que vai te dar razão e a definição disso a gente a gente entende né nós vamos criar as regras nós vamos criar o trade system nós vamos criar os cálculos de tamanho de posição de quanto a gente vai arriscar onde tem os alvos qual é a relação retorno-risco no mínimo qual é a direção da tendência etc tá então o interessante sobre isso é que nós entendemos 100% totalmente os ingredientes e as regras do nosso trade system e aí se nós seguirmos fielmente com consistência e disciplina no longo prazo cai dinheiro na nossa conta e nós podemos optar de fazer isso cada vez não precisa nunca mais errar no mercado financeiro porque depende totalmente de você totalmente de você preço é caótico ele tem estrutura tendência consolidação e nós vamos entender isso como parte do trade system e vamos escolher de entrar quando ele mandar sim ou não na direção da tendência sim ou não alavancado sim ou não colocar stop sim ou não entrar no mercado líquido sim ou não são todas questões que a gente entende e podemos escolher então não tem como não precisa ter medo de errar quando você entende que a definição de errar é não seguir o trade system agora se você acha que tem que entrar somente nos trades que vão ganhar dinheiro está muito enganado que isso é impossível isso causa muito medo e muita ansiedade cara só quero entrar se eu tenho certeza que eu vou ganhar você nunca vai ter certeza então você nunca vai entrar então espero que todo mundo entenda medo de errar não precisa nunca mais ter esse tipo de medo porque a definição de errar mudou então cada oportunidade que a gente erra mesmo é porque a gente não estava executando o trade system corretamente não estava executando corretamente o trade system isso é um erro mas também é uma oportunidade de aprender de crescer de treinar e fazer a coisa certa. e o resultado de lucro no longo prazo é justamente uma consequência de executar corretamente o trade system e dá dinheiro sim e aí o bonito é que quando você começa a associar a execução correta do trade system com seu dinheiro também com sua conta começando a ficar gordo de dinheiro aí você começa a acreditar e fala pô é isso mesmo esse negócio funciona eu tô ganhando dinheiro executando corretamente e isso uma bola de neve positiva de reforço positiva a cada vez que eu espero cada vez que eu faço revisão então ou preparação de entender todas as regras aí eu tô preparado tô bem alimentado tô me sentindo bem eu tô com uma clareza assim em relação da leitura do gráfico eu já tô com todos os meus tops calculados tamanho de posição correto eu tô tranquilaço porque eu não tô alavancado não tô querendo ganhar dinheiro aqui tô querendo executar o trade system corretamente de repente de repente o dinheiro começa a se fala esse negócio funciona mesmo tô tranquilo tô seguindo o trade system tentando tentando cada vez com essa disciplina e consistência é muito bonito é uma satisfação muito grande mas também dentro de um paz assim operacional uma tranquilidade também muito gostoso ok ok próximo perceber que o trade será estopado ah entrei no trade e o mercado tá começando a andar contra mim e aí eu acho que eu já vou levar o stop já vou levar o stop já vou levar o stop então porque você vai ter medo ou ansiedade de algo que você entende que você calculou que você aceita como o preço operacional não vai ganhar todas as operações não tem como ganhar todas as operações e o preço que você paga para ter a possibilidade a oportunidade de ser vencedor no mercado financeiro de ter um retorno de investimento positivo esse é o preço na verdade é muito mais do que isso é uma tranquilidade psicológica matemática também um stop né mas enfim muita gente começa sem colocar stop porque não aceita a nova definição de ter razão seguindo o trade system eles quem ainda acha que ter razão é ganhar no trade não quer perder no trade então não coloca o stop e dá mais uma chance de preço de repente voltar na sua direção para ele ter razão né isso é mais ego do que qualquer coisa se você acha que você é capaz de prever o que o preço vai fazer esse é muito ego muito muito ego mesmo você tá mais preocupado em ter razão do que ganhar dinheiro tá mais preocupado em ter razão do que proteger seu capital e não só isso você tá com a definição equivocada do que que é razão ter razão né então é importantíssimo né tem que processar essa informação tem que acertar eu falo para todo mundo você precisa aprender de gostar de levar stop mas a gente vai falar sobre isso só um pouquinho mais para frente então você vai calcular o seu stop antes de fazer o trade você vai entender qual é o valor de dinheiro o risco financeiro que eu posso arriscar você vai calcular número de papéis ou contratos aceitável para poder entrar nesse trade da forma correta e tranquila e vai fazer isso antes do trade aliás primeira operação que você pode colocar é onde está seu stop depois você coloca o preço de entrada né então você que definiu isso faz parte do seu trade system não é um erro levar o stop é normal é um custo operacional e é saudável porque ele garante sempre que você vai ter um preço perdão uma perda pequena você vai ter uma perda pequena sempre quando você utiliza stop e aí isso é uma coisa que a gente precisa garantir particularmente no início quando você está aprendendo a operar quando perca tem que perder pouco sempre para poder sobreviver e proteger capital né guardar o capital quando quando você protege capital sobra capital para você fazer o próximo trade e vai precisar fazer vários trades para pegar o jeito para começar a acreditar então levar stop não é um erro é um acerto sendo que você entrou seguindo o trade system você entrou somente entrou somente nas operações dados pelo trade system que foi desenhado para te dar essa vantagem matemática sempre na direção da tendência sempre com o alvo três vezes mais o risco normalmente com mais fractais participando com leques grandes fractais grandes ou gigantes participando no movimento é sempre um stop pequeno nunca alavancado nunca fazendo média enfim é muito saudável é necessário para proteger capital e proteger sua cabeça mas se você não colocar os top já pode começar a pensar a acostumar em devolver seu dinheiro para o mercado que não tem como escapar quem não utiliza o stop acaba caindo fora do mercado logo então um bom trade system ganha 40% dos trades mas a gente só entra quando tem relação retorno risco 3 para 1 esse stop garante que você vai ter perdas pequenas e quando você leva o stop quer dizer que você seguiu o trade system quando você segue o trade system você tem uma vantagem matemática e estatística nas suas mãos então levar o stop o que quer dizer seguir o trade system qual é a definição qual é a definição de errar não seguir o trade system quando eu digo que você precisa aprender de gostar de levar os top é para são duas razões primeiro é que você seguiu as regras então você acertou segundo o primeiro stop é sempre o mais barato você está operando no mercado e aí você quer comprar Petrobras aí você coloca um stop e o preço cai e você está você está estupado você fica estupado e perdeu 1% do seu capital no dia seguinte Petrobras faz um gap down e cai 5% mas você está fora da operação você perdeu 1% só do seu capital e o Petrobras começa a cair cair, 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 cair duas, três semanas depois você olha para aquele gráfico e fala olha só meu eu estopei lá no alto porque o preço mudou seu comportamento eu estopei imediatamente depois Petrobras caiu 20% e eu só dando rezado que eu levei stop depois de 1% do capital caindo fora sim gostei gostei desse stop aí ainda bem que eu fiz então vai aprender de gostar de levar stop porque realmente significa primeiro você está protegido no preço mais baixo que você pode pagar e que está seguindo corretamente as regras do seu trade system ok? vamos para o próximo conceito medo de perder dinheiro medo de perder dinheiro não tem como não perder dinheiro vai perder dinheiro faz parte também do preço operacional para ter a possibilidade de ganhar alguma coisa no mercado financeiro então não tem como ganhar todos os trades vai perder mas qual é o segredo? perder pouco né? você vai perder dinheiro em uma forma controlada você não vai deixar as perdas virarem bola de neve você também tem total controle sobre suas perdas pequenas quando você calcula corretamente tomar de posição quando você não alavanca quando você não faz preço médio quando você coloca o stop no lugar certo então você está sempre controlando a perda sempre então perder dinheiro uma função do que? execução do seu trade system então se você por exemplo não entende como o meu trade system é feito não entende as regras do trade system porque foram desenhados assim não entende a entrada a saída como calcular gerentamento de risco correto como leográfico essas coisas realmente devem te dar medo né? você tem que respeitar que precisa entender essas coisas para executar corretamente como é que você vai executar seu trade system se você não entende como ele é feito os porquês atrás disso então isso é importante experiência conhecimento e depois talvez você tenha falta de confiança em você mesmo na sua capacidade de executar corretamente o trade system a gente sabe que isso é contraintuitivo é bom saber as regras mas não é tão fácil às vezes seguir as regras né? porque a gente está de ponta cabeça com o mercado então tem a questão de ter um bom trade system tem a questão de execução do trade system diria que um bom trade system e tudo que está por dentro dele do lado racional os ingredientes matemáticos estatísticos etc. são simples não mudam são fáceis de entender mas difíceis de acreditar acreditar na tendência difícil né? então essa questão de conhecimento do trade system conhecimento de você mesmo de treinar, treinar, treinar e ganhar experiência de um bom trade system aí vem o resultado depois medo de aplicar dinheiro que não pode perder não posso posso falar como você pode eliminar essa merda esse medo perdão como é que você pode eliminar esse medo? imediatamente é simplesmente não fazer isso nunca operar dinheiro que você não pode perder porque isso vai dar muito medo vai dar muita ansiedade e que que o prospect theory fala pra gente? que que ele mostra? quando nós estamos no sistema límbico na intuição reagindo por questões de emoções e sentimentos vieses cognitivos ou seja não sendo muito racional mas sendo cheia de emoção cheia de medo ansiedade euforia a esperança nós vamos assumir mais risco nessa situação quando você assume mais risco você perde dinheiro mais rápido porque não tem como driblar matemática do mercado quando você tá no lado do sistema límbico quando você tá operando da forma intuitiva você não tá pensando na razão do nosso do seu trade system e provavelmente está trabalhando contra as regras do trade system e quando você faz isso não tem como ganhar dinheiro no longo prazo porque você perde sua vantagem matemática estatística então perder dinheiro que você não pode operar é uma das maneiras para garantir que você vai perder meu você bota esse dinheiro dentro do mercado e ele vai embora vai embora vai embora porque nosso resultado é uma reflexão da energia que a gente coloca dentro do mercado quando você tá com medo com ansiedade o resultado vai ser perda imagina você você pega seu dinheiro que você ia utilizar para pagar escola do seu filho e coloca no mercado indo atrás de um prejuízo porque não poderia ter perdido aquele dinheiro pode dar tchau para aquele dinheiro também você tá sob uma pressão enorme que tem que fazer dinheiro tenho que fazer dinheiro não deveria ter colocado aquele dinheiro no mercado não poderia ter perdido aquele dinheiro dinheiro designado para outras coisas com prioridades mais importantes dinheiro que você emprestou da sua família ou dos seus amigos dinheiro que você colocou no mercado para ir atrás de um prejuízo depois de ter vendido o seu carro com a intenção de recuperar eu conheço gente que vendeu casa vendeu sítio eu conheço gente que continua com a mesma intenção colocando bens vendendo bens para pegar dinheiro para colocar pensando assim eu não deveria ter perdido aquele dinheiro eu não podia ter perdido aquele dinheiro então vira bola de neve de tentar recuperar tentar recuperar tentar recuperar cada vez que você pensa eu preciso recuperar você tá pensando logicamente na perda quando você pensa na perda isso causa dor quando você sente dor quando você sente dor você assume mais risco quando você assume mais risco a matemática do mercado te faz perder mais a única maneira de recuperar o que você perdeu é nunca mais pensar no que você perdeu é começar do zero de novo da forma racional e colocando de novo grão em grão e de repente passa um certo tempo e você percebe ué olha só eu tô de volta agora está a casero mas nenhuma vez você pensou eu tenho que recuperar eu tenho que recuperar eu não podia ter aplicado aquele dinheiro porque se causa um estresse enorme você causa assim uma pressão enorme você causa uma dor enorme e quem tá sentindo dor e pressão e estresse não está operando corretamente o seu trade system simples né não vai conseguir falar da forma pensar da forma racional e aí a gente sabe que tem nossa tem 40 bieses cognitivos e tem várias questões de crenças desfuncionais de comportamentos desfuncionais sentimentos emoções etc que tiram a gente do trade system e aí pode crer se você aplicar dinheiro que não pode perder de jeito nenhum vai perder com certeza assim com 9 mil agora e 200 alunos eu já vi isso várias vezes eu mesmo passei por esse processo é muito dolorido então gente dinheiro que não pode aplicar se não aplica aí depois você não vai sentir esse medo e ansiedade associado com isso e esquece a questão de ir atrás do prejuízo é grande questão é não fazer um prejuízo grande desde o início é sempre perdendo pouco perdeu pouco lembrando nossa 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 aula sobre matemática do mercado perdeu 15% do seu capital parou porque é alguma coisa está errada não está executando corretamente e aí e aí a gente para para não perder para não ter grandes prejuízos e para ter ainda possibilidade matematicamente falando de voltar a estar casero de não causar muito estresse com grandes perdas para que a gente possa ficar do lado racional do cérebro e voltar a operar corretamente medo devido a uma experiência traumática no passado olha isso aconteceu comigo quando perdi 300 mil dólares a única coisa que foi bom sobre aquela perda lá foi que o Ficube nasceu mas eu não precisava perder muito dinheiro também você não precisa tá não precisa e aí um evento traumático isso depende de cada pessoa né a definição do que que é traumático mas eu tô dizendo de no meu caso era perder literalmente uma fortuna 300 mil dólares naquela época 20 anos atrás era grana pior é que eu perdi 150 e depois eu coloquei dinheiro na minha aposentadoria e perdeu também o dobro e pra sair depois dessa trauma eu não queria entrar nunca mais no mercado o sistema mandava mandava excelentes oportunidades mas tava com medo de entrar eu tava realmente que nem como é que fala é como é que é mesmo é eu não sei alguma coisa de medo de pau mordida de cobra alguma coisa assim eu não sei exatamente como falar isso mas meu depois que você machuca tanto se você desrespeitar o mercado e ele vai atrás de você e perde muito dinheiro essa sensação é terrível e é sabe quando os soldados vão pra guerra mesmo tem essas experiências horríveis de muito medo ansiedade de ver tragédias em todo todo o seu redor ou quando mesmo você tem uma situação na sua vida que causa muito trauma assim emocional o mercado pode fazer isso tranquilamente infelizmente né então é melhor é a gente precisa evitar entrar numa situação dessas e vocês estão no lugar certo procurando ajuda para evitar isso mas se acontecer talvez vai precisar de um pouco de ajuda profissional né então medo ansiedade dor falta de conhecimento de confiança perda perda grandes você precisa entender porque aconteceu porque tem que avaliar avaliar né tem que parar e começar estudar e depois começa praticar na manha assim com operações tão pequenas que você não tá nem aí se perder ou ganhar a ideia é entender operar corretamente né agora se você for muito machucado que nem eu estava vai precisar de muito tempo e muito muita ajuda psicológica sabe que também às vezes as pessoas chegam já aqui com uma experiência traumática então eu vou te falar como eu superei isso primeiro eu estudei depois eu peguei a conta demo aí literalmente anos na frente do computador vendo preço se mexer entendendo os melhores setups entendendo a necessidade de gerenciamento de capital e e de risco e lendo sobre as minhas próprias incapacidades de executar corretamente porque eu queria ter razão eu achava que eu era mais esperto do que o mercado eu ainda pensava na reversão em vez da tendência era tudo isso e vários anos depois que eu entendi que funciona mesmo comecei a operar com dinheiro de verdade mas com tamanho de posição desse tamanhozinho uma coisa que o Mark Douglas falou e também os Market Wizards né quando você arrisca tão pouco em cada operação que você não tá nem aí se ganhar ou se perder você sabe que você tá indo na assim na direção correta de se curar de uma trauma muito grande no passado e aí tem que ser assim grão e grão não pode pensar em ficar rico não pode alavancar não pode fazer nada que causa você travar não eu entendo agora o trade system eu vejo que eu não vou me machucar eu sei que no longo prazo lhe dá dinheiro então vamos executando em cada trade tentando ganhar um pouco e sempre perdendo pouco e praticamente entendendo eu não vou fazer mais besteira é uma pena realmente que eu perdi toda essa grana mas eu aprendi com isso eu superei isso agora é outra história agora é outro papo agora eu ganho consistentemente ainda leva os meus stops claro mas eu ganho consistentemente eu acredito no sistema acredito em mim mesmo e aí não tenho mais trauma nas operações mas esses são os segredos evita qualquer coisa que vai trazer medo e ansiedade de novo pra você então muita gente que eventualmente superar esses desafios e se tornam traders de sucesso tem que passar ou já passaram por um um evento dessas né é porque na verdade é muito fácil escorregar é muito fácil escorregar porque nós somos seres humanos então por exemplo ó você vai ter meses por exemplo você começa a ganhar consistentemente você vai ter semanas de excelente trabalho e ganhando um pouco todos os dias e de repente um dia um dia você for pego por um viés cognitivo ou você sai da execução do trade system ou você alavanca demais ou você não coloca o stop e de repente em um dia só você perde um mês de um bom trabalho e aí dependendo de quantidade que você perde isso pode ser também uma experiência traumática mas dificilmente todo mundo assim ninguém dificilmente ninguém passa por essa experiência então o que você define como traumática isso é realmente uma definição pessoal mas não tem que ser dezenas de milhares de reais perdidos ou centenas de milhares de reais perdidos e também você pode até ficar tão chateado com você mesmo que você não executou corretamente e devolveu um mês de trabalho inteiro para um dia é um erro é um psicológico isso também é mais uma amostra mais uma oportunidade de ficar mais forte do ponto de vista operacional psicológico para falar para você mesmo tá vendo cara eu não sou mais esperto do que o preço eu não consigo driblar a matemática do mercado se eu achar que eu não preciso colocar stop olha que pode acontecer então esse também é um reforço de executar corretamente e ajuda quando você não faz grandes perdas você não se machuca e não entra nas emoções viver dos ganhos do mercado quantas pessoas aqui acham que isso é assim tranquilo né ah vão fazer o curso do boa virar day trader e viver dos ganhos do mercado né os profissionais fazem isso mas com muito mais capital e muito mais experiência muito mais com muito confiança nas habilidades operacionais psicológicas matemáticas e com total conhecimento do seu trade system das suas regras de como executar porque executar assim também não é fácil né não é fácil e aí eles já aprovaram para eles mesmo que são ganhadores junto com seu trade system e sua execução já que o principiante coloca muito pressão em cima dele mesmo de sair da sua profissão e viver dos ganhos do mercado e aí toda a questão de o que ganância você viu na internet um cara que que passa mais tempo e muito mais dinheiro investindo na gravação e edição de vídeos do que as próprias operações você escuta um cara que fala assim cara vem aqui faça meu curso que você vai ficar rico tem gente dizendo pô chuta seu chefe na bunda pula em cima da mesa dele fala que nunca mais você vai trabalhar que ele é um assim assim assado sai dando risada pelo escritório do cara e vai viver sua vida com total dinheiro liberdade que você quiser que agora você é um trader agora você é um trader e vai viver do mercado esse é o tipo de sonho que eles vendem e a gente falou muito sobre isso né na última aula sobre a verdadeira o verdadeiro ambiente do mercado financeiro então gente quando você quer viver dos ganhos do mercado e quer largar uma profissão quer largar uma profissão que é largar uma profissão que é largar uma profissão que é largar sua empresa porque é muito mais fácil ganhar dinheiro no mercado financeiro e você vai ter muito mais liberdade e muito mais grana pensa duas vezes pensa duas vezes pensa duas vezes primeiro não é fácil segundo é difícil ter os ganhos necessários muitas vezes para pagar as contas hein e se começa se pressionar aí a gente volta para aqueles slides dois slides atrás não posso perder esse dinheiro então você vai perder então o que que eu sugiro? sugiro não larga a sua profissão principal não larga a faculdade não larga o seu emprego não larga a sua empresa aprende a operar corretamente em paralelo e aí eventualmente quando você está ganhando consistentemente você pode pensar em virar um profissional mas antes disso seria assim ó eu quero ser um engenheiro eu não vou estudar engenharia nem praticar engenharia engenharia mas eu quero ser engenheiro não eu quero ser cirujão eu quero ser piloto de avião só porque você quer não significa que um dia para o outro você vai conseguir aliás é impossível né porque nada que vale a pena na natureza é gratuito mercado financeiro é a mesma coisa então não se iluda com essa questão aí continua com sua profissão principal pagando as contas e aprendendo e estudando e ganhando no swing trade principalmente com o objetivo de aprender e sobreviver com baixo risco para não entrar na emoção cria um track record vencedor prova para você mesmo que você é capaz desde criança perdão desde o início do início da sua nova nova endeavor sua nova disciplina aqui crie um track record e prova para você mesmo o que você é capaz E depois você pode pensar em tentar viver do mercado financeiro. Não vai ser tão fácil que todo mundo imagina. Mas se você fizer isso, vai ser porque com todo esse tempo dedicado, todo esse estudo e todo esse treinamento, você adquireu as habilidades psicológicas, matemáticas ou operacionais para realmente consistentemente ganhar dinheiro no mercado. Depois é uma questão de como está a sua mente. Quanto dinheiro você precisa, se você tem capital suficiente para fazer isso. As pessoas se iludam muito. O Bô, eu tenho R$3.000, quanto dinheiro posso arrancar do mercado todo mês com R$3.000? Você consegue 1% ao mês? 2% ao mês? Ou você nem sabe operar corretamente? Você não vai tirar um centavo, você vai perder esse R$3.000. Olha só. Você acha que é viável tirar 2% ao mês do seu capital, no swing trade? Você acha que é um bom retorno? 3% ao mês? Você tem R$3.000 para colocar em risco para poder tirar R$3.000 por mês? E vê que desse R$3.000, você está gastando cada centavo por mês e não está nem conseguindo chegar na inflação depois disso? Ou seja, todas essas questões as pessoas esquecem com essas grandes promessas de entrar no mercado e operar mini índice. Hoje à noite mesmo, o colega nosso falou assim, depois que eu descobri o Ficube, eu vou operar com 400 contratos no mini índice. Meu amigo, não faça isso, por favor, não faça isso. Não faça isso. Sabe quanto dinheiro você precisa ter para operar corretamente 400 contratos no mini índice? Sendo que você deve ter R$3.000 por cada contrato, o que é R$3.000 vezes 400? É 1.2 milhões. Você tem 1.2 milhões para poder operar 400 contratos corretamente? Então, outra coisa que eu tenho que falar é que é muito sério. Que é muito sério. As pessoas acham que vão virar day traders, fazer um curso e virar day traders e também trabalhar no seu próprio emprego e fazer os dois ao mesmo tempo. Você não está sendo justo a você mesmo. Você não está sendo justo a ser o seu chefe, a sua empresa. Vai ser o seu próprio business. Você vai acabar não fazendo nenhum bem, nem outro bem. E pode se virar um desastre, cara. Aí eu tenho um bom emprego, mas de repente eu quero largar isso para ser trader. Aí muitas das pessoas falam para mim, cara, bom, o que eu faço agora? Tem um firewall aqui no emprego e eu não consigo ver o gráfico. Ué. É porque você está lá para trabalhar na sua profissão e fazer um serviço para ganhar dinheiro da forma justa. Operar no mercado financeiro e ganhar dinheiro é justo também. Mas no início você não sabe fazer, não sabe operar corretamente. Você vai perder dinheiro e vai perder seu emprego. Então, gente, viver dos ganhos do mercado é mais difícil, bem mais difícil do que todo mundo está imaginando. Mas quando você consegue chegar lá, vai ser como uma profissão mesmo. Como se fosse um business mesmo, né? Tentar reverter um prejuízo. Já falamos sobre isso hoje à noite, né? Qual é a palavra-chave? Prejuízo. O que você está pensando quando você pensa? Eu tenho que, assim, reverter esse prejuízo. Está pensando na perda. Pensando na perda, vai sentir dor. Sentindo dor, você vai entrar no lado intuitivo. Lado intuitivo, você vai assumir mais risco. Assumindo mais risco, matemática do mercado vai te matar. Matemática do mercado te mata, você sente mais dor. Sentindo mais dor, você assume mais risco. Assumindo mais risco, matemática do mercado vai te matar mais. E vira uma bola de neve negativa, né? E isso danifica a sua bolsa, o seu bolso. E danifica a sua cabeça. E o mercado não está nem aí com quem você é, quanto você tem. Ele não faz isso conosco. Nós fazemos isso conosco mesmo. E uma das coisas mais importantes é simplesmente utilizar o stop. É, eu vou te falar agora. Vocês não vão utilizar o stop. Eu vou te falar, põe o stop aqui. Ah, vou estopar no dedo. É, bom. Não sei se eu vou colocar... Muita gente aqui não vai colocar o stop. Vai abrir a primeira porta para perder muito dinheiro. Ficar muito frustrado e cair fora antes mesmo de aprender, de operar corretamente. É, coisa simples, né? Colocar o stop. Então, tentar reverter o prejuízo. A única maneira de tentar reverter o prejuízo é de não perder, perder não, não pensar nunca mais no seu prejuízo. Eventualmente, o dinheiro voltou. Mas não é porque você pensou em reverter o prejuízo. É porque você simplesmente executou corretamente o trade system. Operar em condições técnicas desfavoráveis. Desfavoráveis são contratendência ou falta de liquidez, falta de força, pisando no freio. E aí, a gente tem a maior probabilidade de perder nessas condições. Na verdade, não vale a pena nem entrar, porque o recompenso é muito pequeno em relação do risco. Você não tem relação risco-retorno legal. E tem que arriscar muito para ganhar pouco. E isso não sobe e vive no longo prazo. Então, a maioria do tempo, você vai achar um certo gráfico em condições técnicas desfavoráveis. Por isso, a gente precisa de um prisma para rastrear em vários tipos gráficos e vários papéis ao mesmo tempo. E fala assim, opa! Olha aqui! Petrobras, no 15 minutos, entrou numa condição técnica bonita. Vai lá e dá uma olhada. E se a gente operar somente as condições técnicas bonitas, favoráveis, Assim, a estatística trabalha em nosso favor. Se a gente começa a operar na consolidação, na contratendência, sem relação risco-retorno, ou alavancado, ou sem liquidez, esquece. Já é suficientemente difícil executar um bom trade system consistentemente. Imagina que se você começa a operar um trade system ruim, aí você não tem nada no seu... Não adianta. Você pode ter muita consistência e disciplina, mas se o seu trade system é ruim, você não vai ter uma vantagem estatística. Você não vai ter o que a gente chama de expectativa positiva. Você vai ter um trade system de expectativa negativa. Então, independente do que você faz, vai sempre perder dinheiro no longo prazo. Assim, não pode. Então, também dá para eliminar esse medo e ansiedade de operar em condições técnicas desfavoráveis? Não operando em condições técnicas desfavoráveis. Tendo a disciplina e paciência de ficar fora dessas condições. E aí, se você não sabe o que é uma condição técnica desfavorável, é porque precisa treinar ainda na questão de leitura do gráfico, etc. Não entende o trade system, não entende os indicadores. Nós vamos, ó, certamente tratar esse assunto aqui. Agora, também não pode entrar na questão equivocada de quem opera mais, ganha mais. Na verdade, é quem opera menos e somente as condições técnicas melhores que ganha consistentemente. Muitas pessoas entram na operação por compulsão ou tédio, né? Então, planeja a operação e operar o plano. E não fica fazendo operações que não são feitas, não são dadas pelo trade system. E também evita de pular e não fazer uma operação dada pelo trade system. A gente não pode jogar o nosso próprio caos dentro do caos do preço. Lembra aquele exemplo do último que a gente falava? Do cara em pé numa canoa no meio do mar tentando acertar? Então, não opere por compulsão. O que a gente faz aqui não é entretenimento. Se não vai entrar nunca na minha sala e eu contando piada e falando bonito e tentando... Aqui é sério. É pra operar, pra ganhar dinheiro. Não é entretenimento. Não é um joguinho. Não é uma coisa assim só pra passar seu tempo. A menos que você tenha bilhões de reais e não tá nem aí se você joga pra fora todos os dias. Então, compulsão, tédio, emoção. Quem aqui opera pra emoção? Então, você não é operador. Você é um jogador. E aí vai pagar um preço pra isso. Conheço muitos também. Tem gente, eu não entendo isso, mas tem gente que quer se dar mal mesmo. Aí, o resultado vai ser, assim, bem previsível. Ok. Operador quem tem controle total de executar cada trade, sim ou não. Então, a gente deve operar somente em condições favoráveis. E essas condições favoráveis vão ser definidas, bem definidas, no nosso trade system. Medo de operar alavancado. Mais uma vez. Simplesmente não faça isso. Quando você tá operando alavancado, é porque você tá na ganância. Você tá querendo ganhar dinheiro em vez de operar corretamente. E quando você alavanca, você desafia o matemático do mercado. O mercado, ele vai contra você. E você também vai sentir muito medo, muita ansiedade. Então, não vai ficar racional. Vai entrar no sistema límbico. Vai começar a fazer vários erros. E vai virar uma bola de neve de novo. Onde não consegue executar corretamente. Já tá alavancado. O mercado trabalhando contra. Você fica travado, paralisado. É terrível isso, cara. Terrível. Então, o iniciente acha que com alavancagem vai poder ganhar muito dinheiro. Mas vai perder tão fácil, até mais fácil também. Ah, parou o iniciante. Para o iniciante. Uso de alavancagem promovido por ganância. Gratificação imediata. Eu quero dinheiro. E eu quero agora. Bom, mercado não funciona assim, meu amigo. Quer dinheiro? Também quero. Mas é uma maratona. A gente não é velocista. A gente é maratonista. Cada passo, um pé acima do outro. Medindo nossa força, capacidade. Nossas energias. Nossos recursos. E fazendo a coisa certa cada vez até chegar no fim da maratona com dinheiro na conta. Mas se você quer dinheiro agora, você não está seguindo tendência. Porque tendência demora, primeiro para aparecer e depois para terminar. Se você quer dinheiro agora, você não está com paciência de deixar o melhor trade cair no seu colo, chegar até você. Você vai entrar no mercado tentando forçar alguma coisa para ganhar dinheiro e vai operar em uma condição técnica desfavorável. E o matemático do mercado e a estatística do mercado vai te matar. Então, se você alavancar, se você precisa alavancar, você não deveria estar no mercado financeiro. Se você precisa alavancar, porque você tem uma crença equivocada que vai viver do mercado financeiro com 10 mil reais na conta. E vai tirar 4 mil por mês com isso. Meu, você não deveria estar no mercado financeiro. Porque assim que você acha que você precisa alavancar para ter dinheiro suficiente, para pagar suas contas, etc. Já não está mais pensando em operar corretamente. Está pensando em ganhar dinheiro. E não sabe ganhar dinheiro. Não sabe. Não tem as habilidades psicológicas, matemáticas, operacionais. Vai perder seu dinheiro. Então, é realidade, gente. Realidade do mercado financeiro, renda variável. É cruel para quem não está preparado. Ok. Sucesso do mercado é medido no longo prazo. Aí, minimizando o risco, entrando somente em condições técnicas favoráveis. E quando você alavanca, você não está minimizando o seu risco, né? Fazer média. Eu preciso falar sobre isso. Isso é uma forma de alavancagem. É. É tão devastador quanto, né? Alavancar. Você aumenta o tamanho da perda média. Qual bom trade system aumenta a média de perda? Não existe um bom trade system que, assim, por desenho, aumenta sua perda. Quando você faz preço médio, na perda, você está aumentando o tamanho da perda. Meu, se você aumentar o tamanho da perda, você vai ter que ganhar muito mais, assim, para superar isso do ponto de vista estatístico. Gente, alavancar e fazer média causa muito medo e ansiedade. E deve causar muito medo e ansiedade. Porque está totalmente errado isso. É como se fosse, meu, como se fosse andar no meio de São Paulo, no marginal, com os carros passando, 120 por hora, no meio do inverno, e você sem roupa. É uma coisa, assim, ridícula fazer essas coisas. Assim, é um pedido para morrer mesmo. Então, principalmente, esse abre a porta para vários comportamentos disfuncionais, né? Emoção. E as pessoas falam, e quando a gente está ganhando? Dá para apostar mais na operação que está ganhando, mas tem que ser muito cauteloso, porque isso também acaba, assim, seu preço médio, acaba sendo mais perto do preço de entrada. Então, isso aumenta o risco também. Medo de executar a entrada do trade. Meu, você está esperando, 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 esperando um bom setup aparecer. De repente, chega lá e se fala, pô, eu não quero, estou com medo. Será que não vai dar certo? Será que eu vou perder? Será que dessa vez vai me estopar? Será, será, será? Aquela questão, assim, acho que eu contei já. A questão do caçador que está sentado na árvore o dia inteiro, esperando uma oportunidade. E quando vem, ele aponta com calma e, assim, aperta o gatilho e atira. Que ele está o dia inteiro esperando essa oportunidade. Quando você opera da forma correta, não dando tiro para todo lado, mas esperando para dar tiro, assim, uma oportunidade real, vamos dizer. Quando está na sua hora para finalmente fazer a operação, cara, é um prazer. Porque, sabe as pessoas que têm medo de executar a entrada do trade? As pessoas que operam, fazem várias operações que o trade system não deram. Que não tem, assim, um alicerce estatístico. Que não tem como acreditar no trade system porque faz qualquer coisa. Executa operações que não foram planejadas ou dados pelo trade system. E, também, assim, não executam os trades dados pelo trade system. E aí, entra e o resultado também é caótico. Então, não tem como ganhar confiança porque está vivendo no seu próprio caos. Então, o medo de executar a entrada do trade system, isso não deve existir depois que você entender o trade system, as regras e os porquês. E se você realmente ficar esperando, esperando, esperando a sua oportunidade de entrar. Quando eu era menino, eu era jogador de beisebol. Não tinha nada mais prazeroso do que chegou a minha vez. Para pegar aquele taco e tentar bater naquela bola. Porque era raro chegar lá, cara. Não era assim, toda hora eu pegava aquele taco. Não chegava a minha vez. Mas, uma coisa que eu fazia bem, uma coisa que eu adorava fazer. Então, cara, quando era minha vez pra pegar aquele taco, era uma coisa prazerosa. Muito gostoso. E um bom setup também é assim. Você olha pro gráfico e fala, uau, esse é bonito, cara. Eu quero. Então, é, é isso. Não deve ter medo de executar o trade quando você está esperando com muita disciplina e paciência pra finalmente ele chegar à sua vez, né? A ansiedade do trade dá certo? Meu, você está esperando todo esse tempo pra entrar no trade. De repente, você entra no trade e começa a ficar nervoso. Uau, eu estudei, eu me preparei, eu entendo o trade system, todas as regras. Eu tenho, como é que fala, confiança no trade system, também confiança em mim mesmo. E aí, de repente, eu fico com ansiedade quando o trade está dando certo. Talvez isso não seja ansiedade, ou talvez seja ansiedade, mas você querendo tirar aquele dinheiro no mercado, né? Ah, está dando certo, então vamos tirar o trade. Está dando certo, então vamos tirar já, já. Ah, realmente, isso é contra a nossa intuição. Trade está dando certo? Uau, olha, acertei o trade. Eu sou o máximo. Eu, assim, tenho mais uma evidência que eu sou um bom trader. Acertei. Aí, vou lá, tira a operação da mesa. Acabou de matar um bom trade. Porque quando você mata o trade antes da hora, não é mais um bom trade. Quando você mata o trade antes da hora, você não seguiu o seu trade system. Então, você entrou, você viu, estudou, você falou assim, uau, olha aqui. Onda 3 para cima, leque 144, stop curto, alvo distante, vou entrar no trade. Começa a andar no seu favor. Todo aquele trabalho que você fez para esperar aquele setup aparecer. Para calcular seu stop, calcular o tamanho de posição, para acreditar naquele trade. de entrar, colocar seu stop, colocá-lo lá no seu alvo. Ele começa a andar, aí você fala, tira da mesa. Você acabou de matar um excelente trade. Então, quando o trade está dando certo, relaxa. Porque você fez a sua parte. Agora está nas mãos do preço, que você não controla. E você sabe que às vezes ele vai te dar muito dinheiro. Às vezes ele vai dar pouco dinheiro. E às vezes ele vai voltar a te estopar. Mas se você não der a oportunidade dele te dar muito dinheiro, aí o preço médio no ganho vai sempre ser pequeno. E lembra que a gente estudou sobre isso. O trader que não coloca o stop e não deixa o trade correr, sempre perde. O cara que coloca o stop, mas não deixa o trade correr, perde também. E quem começa a ganhar é quem coloca o stop e deixa a operação correr. Então, não pode ter ansiedade quando o trade está dando certo. Relaxa. Fique feliz que você fez um trabalho muito bem feito. E aí, agora você tem chance de preço te dar uma boa grana. A gente vai gerenciar o stop atrás, né? Que a gente chama de... Não é assim como se fosse um trailing stop. Mas cada vez que a gente conseguir mexer com o stop, a gente vai diminuir cada vez as perdas. Saindo do trade cedo demais, arrisco menos as pessoas que tenham ganho garantido. A matemática do mercado exige o oposto, né? Então, não pode ter ansiedade quando está dando certo e não pode sair do trade cedo demais. Você precisa ter um preço médio grande. E aí, esquece seu ego. Disciplina e paciência, né? Chegar até o fim. Na saída do trade, o stop, ou você vai sair estopado, ou você vai sair no alvo. Ou, talvez, se o mercado mudar a condição técnica. Mas isso também... Às vezes, as pessoas querem ganhar um pouco mais. Então, fica longe demais. Cara, um bom trade, o trade que chegou no alvo, está começando a perder força, é melhor realizar e botar ele em outra operação onde tenha o retorno de investimento melhor, condições técnicas melhores. Na direção da tendência com força, né? Ganância, esperança, esperança. Vai dar certo. Estopar no dedo, né? Vamos colocar o stop mesmo? E aí, saída faz parte, definição da saída faz parte. Você sabe que você pode dominar todas essas questões. E quando você consegue dominar as emoções e sentimentos, sabe que está no caminho correto. E no início do trade, com o stop, e reposicionando o stop enquanto o trade andar. Ou saída pelo gráfico, quando você percebe falta de força perto do alvo. Expectativas frustradas. Nossa, essa aula está está andando, né? Mais do que uma hora já. Expectativas frustradas. Isso foi citado por um dos mais importantes de nossa pesquisa. É uma questão de alinhar suas expectativas com a matemática estatística do trade system. Os sinais de entrada, de saída, o tamanho de posição correta, gerançamento de risco de capital. Agora, eu posso entrar na internet e começar a encher a minha cabeça com mil fatores que não tem nada a ver com tendência, consolidação, direção, força, tamanho de posição, risco, stop, alvo. Eu posso, cara, eu posso pensar N coisas que não tem nada a ver com esses fatores que acabei de mencionar. e aí eu vou começar a criar um monte de expectativas frustradas em relação de coisas que não tem nada a ver com o meu trade system. Nossa, amanhã vai estar frio. Ah, então a gente vai começar a utilizar mais gás. Se utilizar mais gás, demanda de gás vai aumentar. Se a demanda de gás vai aumentar, eu acho que o preço do gás vai aumentar, gás natural. e por isso o Petrobras vai ganhar mais dinheiro. Então eu vou comprar Petrobras. Por quê? Porque amanhã vai estar frio, eu acho que mais gente vai usar o gás natural. O que tem a ver com o que o gráfico está dizendo? Olha, previdência vai ser aprovado, cara. E quando aprova esse previdência, o negócio vai explodir. E eu vou colocar tudo que eu tenho agora nesse mercado, porque eu acho que vai explodir quando o previdência for aprovado. De repente sai uma notícia que está aprovado, o mercado cai 15%. a minha expectativa é que ia subir, mas de repente caiu. Por quê? Tudo que eu preciso está no gráfico. Então, quando a gente começa a olhar fora do gráfico, fora do Trade System, para tentar criar uma expectativa de subir, de cair, etc. aí você abre uma porta para sempre ser frustrado. Na verdade, você injeta muitas variáveis e muito caos dentro de um bom Trade System matemático e estatístico. Então, se você cria expectativas não baseadas no gráfico, no gerenciamento de risco e no Trade System, espere ser muito frustrado, constantemente frustrado. E aí, isso não é um ambiente de você acreditar no Trade System e no você também, no você mesmo. Notícias, uma das fontes piores, boatos, blogs, dicas de amigos, correlações equivocadas. Ah, se o petróleo subir, o Petrobras vai subir. Ah, é? É, se o índice cair, o dólar tem que subir. Tá certo? Então, quando você sai do Trade System e cria essas expectativas, baseado em N fatores que não tem nada a ver com a execução do Trade System, então, você vai realmente ser frustrado. O Trade System vai ser totalmente sob seu controle. Só não vai dominar o preço, porque você não domina o preço, ele faz o que ele bem entender. então, expectativa frustrada é bom você tenta limitar suas expectativas baseado no que o Trade System está te dizendo. Matemática do mercado, regras do Trade System, e aí o longo prazo você vai ganhar dinheiro. cada Trade é randômico, então, tem que se proteger em cada operação também. Nossa, uma aula longa, né? Chegamos no fim, mas importante rever várias vezes, rever essa aula, porque estresse emocional causa que causa você vamos fazer isso de novo. Estresse emocional causa você ficar no sistema limico, na intuição. E a gente sabe o resultado disso. A gente vira de ponta cabeça o comercado e começa a fazer tudo errado. então, não é para ter medo, nem ansiedade, nem expectativa frustrada, e não é para fazer essas coisas que a gente falou com muito detalhe sobre todos esses estressores. Então, você tem uma solução de matar todos esses estresses, estressores, quero dizer. Você tem agora ferramentas que dá para utilizar na forma prática para operar tranquilamente, na manha, com o objetivo de aprender, de operar e sobreviver. Dinheiro no longo prazo, o resultado de execução de um bom trade system. Agora, se você começa a operar sentindo emoção, principalmente medo e ansiedade, pode parar. porque senão você vai entregar seu dinheiro para o mercado e quando acontece isso vira bola de neve. Mais dor, mais risco, mais perda. Mais risco, mais perda. Bola de neve na perda. Então, é isso, gente. Essa é a nossa aula sobre estressores emocionais no trade. Eu acho que no nutror está escrito o que vai te estressar de ponto de vista emocional ou algo parecido. Mas é basicamente isso. Medo, ansiedade, expectativa frustrada. Então, veja de novo, é importante todas essas questões. Vamos ficar fora desses estressores. Vamos operar sem emoção, tá? Sem emoção, sem sentimento e sem provocar essas emoções.